Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TV do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site www.tv.com.br. Hoje nós conversamos sobre os 150 anos da Sociedade Beneficiente e Cultural Floresta Aurora e o seminário sobre clubes negros que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Também temos uma matéria sobre a exposição Aos Olhos de Chateau, que está na Pinacoteca Rubem Berta. E ainda tem a música de Zé Caradípia, que se apresenta na quinta-feira no projeto Mistura Fina. Começamos falando com o professor José Rivair Macedo sobre o seminário internacional Clube Sociais Negros, que marca os 150 anos da Sociedade Beneficiente e Cultural Floresta Aurora. Fundada em 1872, sua origem está ligada ao contexto das lutas abolicionistas e sua história se confunde com a agenda das organizações negras em suas reivindicações e conquistas sociais. Rivair, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. e ótimo estar falando sobre os 150 anos do Floresta Aurora, que está desencadeando uma série de eventos desde o final do ano passado, que vai culminar no dia 31 de dezembro, onde completa realmente os 150 anos do Floresta Aurora. E esse seminário que não fala só sobre Floresta Aurora, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Tudo bem, Réber? Tudo bem, Domício. Obrigado por estar aqui mais uma vez, que prazer poder compartilhar esse momento com você, com o público. E para falar da Floresta Aurora, que é uma entidade social muito importante para todo o povo negro do Rio Grande do Sul, para o povo negro do Brasil, o professor Arilson Gomes, que é um dos nossos convidados, vai trazer na sua conferência justamente esse título, o quanto que a Sociedade Floresta Aurora é uma referência para o Brasil. não só pela sua longevidade, mas pelo seu protagonismo. A Sociedade Floresta Aurora teve iniciativas muito importantes desde os anos 50, na discussão de temáticas relevantes para as sociedades negras, e é mais do que justo que, nesse momento em que ela completa 150 anos, e não há dúvida de que é o clube social negro mais antigo do Brasil, temos outras instituições, como a Sociedade Protetora dos Desvalidos, na Bahia, que tem 190 anos, mas não se caracteriza propriamente como um clube social negro. Então, é mais do que justo que a Floresta Aurora dê uma sinalização para uma discussão muito ampla sobre o significado dos clubes sociais negros. O Rio Grande do Sul, até alguns anos atrás, foi mapeado a existência de 57 clubes negros. Os clubes negros são entidades, espaços de sociabilidade, de resistência muito importantes ao longo do tempo. A Associação Satélite de Prontidão está completando 120 anos. O Clube Marcílio Dias teve uma importância bastante grande em Porto Alegre. Fica aí para ir dizendo em Pelotas, Zingas, em Bagé. Temos uma quantidade significativa de clubes negros que não tiveram por muito tempo a visibilidade que mereciam. Nada mais justo, neste momento em que se comemora o sesquicentenário da Floresta Aurora, de ampliar a discussão para o significado dessas agremiações, dessas associações, e o seu papel como patrimônio de toda a sociedade, e não apenas dos seus sócios, das suas sócias, das pessoas que lutam pela sua existência. São parte da nossa história como um todo e precisam ser respeitados nesse sentido. Então, o seminário procura juntar pesquisadores, mas também ativistas do clubismo negro, pessoas vinculadas diretamente aos seus clubes, para sentar em rodas de conversa, em mesas de discussão, ou em alguns momentos, ouvir grandes conferências que tratam do assunto. Bom, porque também temos muitos estudiosos, pesquisadores sobre os temas que vão estar conversando também, trocando, além de, como tu falaste, de ativistas, tem essa troca da academia, mas também a troca realmente com ativistas, com pessoas que estão na prática, e sendo também aberto a todos os públicos. Nós construímos o projeto desse seminário internacional durante dois anos. E, nesses dois anos, o nosso grande desafio foi, desde a construção do projeto, do evento, até a execução dele, fazer de um modo em que haja um espaço de debate acadêmico. Hoje, a conferência de abertura será dada pelo professor Petrone Domingues, que acho que é um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador da história dos movimentos negros no Brasil, é que vai falar da história dos clubes negros no Brasil. Nós teremos uma conferência com a Kim Butler, que acontece amanhã, falando sobre o associativismo nas Américas e reconhecendo o lugar da Floresta Aurora nessa história, portanto, continental dos movimentos negros. E teremos como conferência de encerramento a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que é uma das maiores referências do pensamento negro no Brasil nesse momento, falando sobre a história da Floresta Aurora. Então, nós teremos grandes conferências, grandes conferencistas, teremos mesas de discussão, mas, nas mesas de discussão, assim como nas rodas de conversa, nós mesclamos pesquisadores, ativistas, lideranças do ativismo, do clubismo negro e pessoas dos próprios clubes, no sentido de que o evento não seja apenas sobre os clubes negros, mas um evento em que os clubes negros estejam presentes num momento que é diferencial para eles e que é diferencial para nós também. Eu fico muito contente que a universidade possa ter se dado conta desta importância dos clubes sociais e dos movimentos sociais negros e possa estar somando com esses movimentos e não falando por eles. Bom, e uma série de atividades vem por aí, como a gente falou, esse lançamento das atividades foi feito no final do ano passado, o aniversário da Floresta Aurora acontece exatamente no dia 31 de dezembro, junto com o meu aniversário. Olha só, eu tive a satisfação de nascendo mesmo nesse dia. Mas a gente vai falando isso no decorrer da forma que os programas foram acontecendo. Então, repasso mais uma vez aqui, Seminário Internacional Clubes Sociais Negros, dias 27, 28 e 29, ou seja, começando hoje na Sala 2 do Salão de Atos da URGS, na Avenida Paulo Gama, 110, entrada franca. E no dia 30, lá na Sociedade Floresta Aurora, também acontece, tem um evento também lá. E mais informações pelo www.urgs.br barra dedes barra floresta. Rivair, obrigado pela tua presença aí. Parabéns, mais uma vez, pelas iniciativas e pelo trabalho muito essencial para a sociedade, como sempre. Nós é que agradecemos. Esperamos contar com o público para acompanhar essas atividades. Obrigado. Certo, até o próximo, Rivair. Agora a gente vai falar de artes visuais, destacando a exposição Aos Olhos de Chateau, que fica aberta até o dia 30 de setembro na Pinacoteca Rubemberta, aqui em Porto Alegre. Ela busca traduzir o olhar artístico e a visão de mundo do fundador da Pinacoteca, o empresário Assis Chateaubriano. A exposição é inspirada na dissertação de mestrado desse museólogo, intitulada A Formação da Pinacoteca Rubemberta, Entre a Arte e o Progresso. Apresenta uma amostra do acervo privado da instituição, composto por 125 obras bastante ecléticas, reunidas pelo jornalista, político e mega-empresário Assis Chateaubriano, que comandava o maior conglomerado de comunicação da América Latina, o Diários Associados. A Pinacoteca é fruto de um projeto pessoal dele, para criar museus regionais por todo o país. Era um empresário polêmico, era uma espécie de cidadão cane brasileiro, mas deixou um legado muito importante, em museus de arte principalmente. Aos olhos de Chateau, por quê? Porque era para ser um museu de arte moderno, só que o Chateau agregou à coleção outras obras que não tinham espírito moderno. Pegou artísticos do século XIX, modernistas, naifes, tudo. A Pinacoteca foi inaugurada em março de 1967, um ano antes da morte de Chateau. Teve como primeira sede o espaço que hoje abriga a nossa TVE, onde ficou até novembro de 71, quando foi doada para a Prefeitura. Hoje está localizada no centro de Porto Alegre. Esse quadro é o mais valioso da coleção da Pinacoteca Rubem Berta e resume bem o espírito do empresariado da época, que financiou a criação de museus de arte moderna no Brasil a partir da década de 40. É obra de um artista chinês que se mudou para cá, fugindo do comunismo. O Chan era o protótipo do artista que sai do mundo socialista, comunista, e encontra no Ocidente a liberdade para criar. A exposição aos olhos de Chateau é dividida em módulos. Na sessão que cobre até o século XIX, destaque para a pintura mais antiga exposta em um museu público gaúcho, Rejalma, que retrata a marinha holandesa da época em que o país dominava os mares. Também estão expostos trabalhos de modernistas como Portinari e Di Cavalcante. Homem e Máquina inspiram as obras dos 30 anos dourados do capitalismo após a Segunda Guerra. E na sessão dos anos 60, muitas cores do pop britânico, tropicalismo e psicodelia. Tem tudo. Tem o século XIX, Eliseu Visconti e Almeida Júnior. Depois tem uma marinha holandesa do século XVII, que é maravilhosa. Artistas locais, Ângelo Guido, que é muito conhecido. Depois tem os modernistas, Portinari e Di Cavalcante, duas obras de muita qualidade. Tem naifes, Marinhazinho Araújo. Tem o pop britânico, que é maravilhoso, dos anos 60. E tem os asiáticos. Acabou sendo uma miscelânea, mas um acervo muito interessante e muito rico. A mostra fica aberta até o dia 30 de setembro, com visitação de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco horas da tarde. E o Estação Cultura desta terça-feira segue com a música do cantor e compositor Zé Caradípia. Casa que se parece a tantas outras Naquela rua calma e cintas A gente quase não vê Mora uma trepadeira E uma roseira E uma roseira Que se debruça na janela Por onde entra o sol Dentro são samambaias E muita calma Muito carinho que se esmaia Lugar de dois corações Onde reflete o castanho Dos teus olhos Que ilumina tantas almas Pra vida renascer Na varã do pato E as galinhas Eu, passarinho, faço ninho Sem ter que nada sofrer E no pátio caju O tchacarol Limão doce Laranjeira Pra naçar Só tu me dá Pode cair no raio Bater no vento Choveu na peça Que ela resiste É lá que está o amor Pode cair no raio Bater no vento Choveu na peça Que ela resiste É lá que está o amor Dentro são samambaias E muita calma Muito carinho que se espraia Lugar de dois corações Onde se espanha o castanho Dos teus olhos Que ilumina tantas almas Pra vida renascer Pode cair no raio Bater no vento Choveu na peça É lá que está o amor Pode cair no raio Bater no vento Choveu na peça É lá que está o amor No segundo bloco Tem mais música Com o Zé Caradipia Foi lançada hoje A programação Da edição 68 Da Feira do Livro De Porto Alegre A campanha do evento Que será realizado Entre os dias 28 de outubro E 15 de novembro Terá como título Uma boa festa Tem história Relacionando o aniversário De Porto Alegre Com a feira Com isso Haverá um espaço Especial Para atividades Relacionadas Com os 250 anos Da capital gaúcha Entre os autores Estrangeiros Que estarão no evento A organização Destacou O norueguês Geyer Gülisken E a argentina Florencia Bonelli A feira também Receberá 20 escritores De outros estados Depois de dois anos Em formato digital Ou híbrido O evento Volta a ser Completamente presencial O patrono Será Carlos Nejar A programação Completa Está no site Da feira Agora nós vamos Para um rápido Intervalo Mas na volta Tem mais música E entrevista Com o Zé Caradipe Que se apresenta Nesta quinta-feira No projeto Mistura Fina No Teatro São Pedro É rapidinho E nós já estamos de volta Passarinho 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 Sem ter Sei que sou uma pessoa boa Sempre dou de mim O melhor que tenho pra dar E quero fazer E quero fazer Com você Trazendo amizade Trazendo amizade Muita luz e calo Paz e novidade Eu sei que o ar Que o mar Não tá pra peixe Mas sempre há um jeito De a gente pescar Coisas como o amor Que nunca morre O que nos dá o gás Para continuar Trazendo alegria Trazendo amizade Muita luz e calo Paz e novidade Trazendo alegria Trazendo amizade Muita luz e calo Paz e novidade A Estação Cultura de hoje Está recebendo O cantor e compositor Zé Caradípia Que se apresenta Na quinta-feira Dentro do projeto Mistura Fina No Teatro São Pedro Com entrada franca Mostrando novas composições São composições lançadas Ou trabalhadas Antes da pandemia É isso, Zé? Tudo bem? Tudo bom, Dom Mício Grande prazer estar aqui Novamente A gente está vivendo Vendo as pessoas de novo Aplaudindo, indo a eventos Enfim, voltando a viver Realmente como a gente merece viver Então, em 19 Eu fiz um disco Para subir para a Europa Eu fiquei um mês em Paris E 10 dias em Berlim E iria até a Suécia Só que nesse íntegro Eu tive de voltar para Porto Alegre Uma pena Mas eu fiz um lançamento Na cidade de Nantes No Dia Internacional da Música Lá tem o Dia Nacional da Música Na França E foi muito legal Nantes É uma cidade belíssima Cidade maravilhosa mesmo E Paris Não precisa falar muito Paris é fantástico E eu toquei num circo maravilhoso Que depois tiveram Incendiaram o circo Pode crer? Já pensou numa coisa dessa? Acredita numa coisa dessa? Foi uma das últimas apresentações do circo Foi quando tu passaste por lá Eu estive lá justamente dois meses antes do circo Pegar Fogo Literalmente Literalmente um disco Um circo maravilhoso na cidade A uns 30 quilômetros de Paris Chantelou Levine E foi apresentando o Zé Gradip acústico Acústico Exatamente Então eu não vou falar de tragédias Falemos de coisas boas E esse disco eu estou lançando quinta-feira agora Às seis e meia da tarde Nesse maravilhoso projeto Que retorna também aos palcos do São Pedro Ponto, tem uma longa carreira Compondo, tocando, cantando Muitos parceiros Nesse disco também Novas parcerias, velhas parcerias Como é que está estabelecido essas composições? Então, tem novas e velhas parcerias Tem músicas ali do Agora Eu juntei para esse Além do disco Tem música do Ricardo Silvestrin Mais um E Alô Falando de futebol, muito legal Tem música de um novo parceiro chamado Raul Boeira Lá de Passo Fundo Que está morando por aqui O cara escreve muito bem também Essas músicas eu vou tocar Já dentro da São dez músicas do disco que eu fiz Esse disco eu levei para a França É o disco acústico E eu estou relançando Quer dizer, lançando agora Porque antes eu não lancei aqui em Porto Alegre E um apêndice desses maravilhosos novos autores E aí a parceria no palco Tem com o convidado o Ricardo Silvestrin Ela é aí como parceiro de composição Mas também tem o Ricardo Silvestrin junto contigo nessa edição Eu estive num lançamento Um trabalho dele recentemente Como convidado E cantei essas duas parcerias que nós fizemos E eu chamei-o para participar desse encontro Vai ser muito bacana O Silvestrin é um cara maravilhoso Escreve muito bem Grande poeta E letrista fantástico Gostei bastante da parceria Bom, então retribuindo aí a generosidade Exatamente E vai ao palco junto contigo ali no espaço Chamando todo mundo para ir lá Vai estar lindo Vai estar muito bom Bom, então faço Eu vou fazer o convite aqui também mais uma vez Então, Zé Caradipa no projeto Mistura Fina Quinta a partir das 18 horas e 30 minutos Foi do Teatro São Pedro Eu vou dar o endereço do Teatro São Pedro Que eu imagino que vocês saibam muito bem Onde fica o Teatro São Pedro Mas para quem não sabe Praça da Matriz Sem número E entrada franca Então a gente organiza Chega bem no horário Quem estiver já pela rua Já vai A ideia do projeto é justamente Pegar as pessoas que estão na rua ali Naquele horáriozinho Conhecido o horário do Rush ali 18h30 Fica num lugar bacana Ouvindo uma música Mais do que bacana também Zé, mais uma vez Satisfação Encontrá-lo aqui no Estação Cultura Sempre aberto Obrigado, Mice O nosso palco pra ti E a gente vai pedir Pra que tu encerre o programa Com mais uma canção E antes disso Eu me despeço do nosso público Lembrando que a gente tem Mais uma edição inédita Amanhã A partir das 6 horas da tarde Certo? Obrigado pela companhia E de todos A gente fica com um pouco mais Da música do Zé Caradipa O Tigo Zé Com uma parceria minha Com um poeta carioca O Reginaldo meu É Senhora Bossa Carioca Que só canta a paz Ela é Irima do jazz Filha de letra Samba Carioca Que só canta a paz Ela é Prima do jazz Filha de letra Do samba Ela é uma senhora Na terceira idade Chegou Naturalmente Ainda adora O amor Do sorriso E a flor Toca exatamente agora Em Copacabana E também lá fora Na Europa E no Japão Onde tiver Um banquinho E um violão Carioca Que só canta a paz Ela é Irima do jazz Filha de letra Filha de letra Do samba Carioca Carioca Que só canta a paz Ela é Prima do jazz Filha de letra Do samba Famosa no mundo Famosa no mundo Por sua canção Amada demais Por certo Convidou Um laleão E amou profundamente João Gilberto Carioca Carioca Que só canta a paz Ela é Prima do jazz Filha de letra Do samba Carioca Que só canta a paz Ela é